Vamos falar sobre números, dados, estatísticas, seleção da rodada, preparação para o jogo de amanhã e também sobre mercado da bola, meus amigos. Tem informação sobre atacante que estaria na mira do esquadrão e outras equipes aqui do Nordeste. Isso e mais no vídeo de hoje. Bora que bora! Fala na nação do Golô, ligada no Somais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez, mais um Pantanato Colô, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, dá aquela moral clicando muito no gostei. É rápido, simples, fácil e ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Se você deixou passar algum conteúdo ontem, por exemplo, e ontem tivemos conteúdos importantes, volte para conferir, dá aquela maratonada. Foram cinco vídeos no Somais Bahia ontem, além dos vídeos no canal de cortes, para você que não pode acompanhar as lives e também no SMB Lives. Beleza? Rapaziada, vamos começar falando sobre Campeonato Baiano. Amanhã o Bahia joga contra a equipe do Bahia de Feira. Jogo importante porque o Bahia vencendo já antecipa aí a sua classificação para a próxima fase. Pode mesclar a equipe ou colocar a equipe em reserva nos dois próximos jogos aí para poder poupar, avisando a disputa da Copa do Nordeste, que o Bahia não está com situação tão confortável assim, com uma derrota e um empate. Mas a gente está aqui para poder falar sobre essa última rodada ainda, porque saiu seleção da rodada e o Bahia novamente teve alguns destaques. E alguns desses destaques até comentaram aqui na publicação. É o caso de Raul Gustavo, de Marcos Felipe e outros jogadores que fizeram questão de compartilhar. Tivemos o Marcos Felipe de novo como destaque ali no gol, aparecendo bem. Chaves, Real Gustavo. Tivemos no meio campo ali aparecendo o Rezende, que apesar de ter jogado pouco tempo, apareceu ali como mais um jogador do Bahia selecionado. Ricardo Goulart que fez gol e Biel que também fez gol, um belo gol inclusive. Isso daí ainda é referente a essa rodada que o Bahia enfrentou a equipe do Barcelona de Leos, porque a rodada só chegou ao fim no final de semana. Então tivemos aí um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores do Bahia nessa seleção, mesmo o jogo contra o Barcelona de Leos sendo bem abaixo. Mas daí o destaque para os atletas, atenção para Marcos Felipe, que esteve em cinco das seis seleções de rodada até o momento no Campeonato Baiano. Gente, outra informação sobre Biel, é importante a gente trazer números. Para mim, contra a equipe do Ferroviário, Biel não fez uma partida boa para aquilo que ele vem demonstrando nos últimos jogos, nessa temporada de maneira geral. apesar de errar, geralmente erra procurando acertar, arrisca, é agudo, vai para cima. E não à toa tem bons números com relação a gols, assistências, mas com relação a outros aspectos também. E o pessoal do Footstats trouxe aqui essa informação. O Biel, 21 anos, é o líder de participações diretas nos gols do Bahia na temporada. Foram seis jogos, três gols marcados, uma assistência e sete passes para finalizações. Entre os jogadores do Bahia, o jovem também é o maior driblador. São 12 driblers e líder em faltas sofridas. 21 faltas sofridas em 2023. Isso, gente, sete passes para finalização e tudo mais, mesmo sem acabar, muitas vezes, tomando a melhor decisão. Como no Bavia, a gente viu em duas oportunidades, onde o Chaves poderia ser acionado, a crítica pesou muito nesse sentido. Em outras oportunidades, acabou pecando pela displicência, como foi nesse jogo do ferroviário, para poder definir aquela bola em que ele recebeu sozinho, próximo à área. E acabou tomando a decisão errada. Mas, sem sombra de dúvidas, é um jogador que tem muito potencial para ser lapidado. E mesmo com os erros, tem contribuído muito. E crescido e desenvolvido a equipe do Esporte Clube Bahia. E siga assim, melhorando, aprendendo, evoluindo. As críticas aqui são no sentido construtivo, para que o jogador possa atingir um nível alto, vestindo a camisa do Esquadrão de Aço. São apenas 21 anos de idade. E os números são interessantes, mas podem, evidentemente, melhorar. Gente, vamos falar agora sobre outro jogador de destaque do Bahia, que também é muito jovem. André foi acionado, entrou novamente, ao longo da partida de ontem, pelo Sul-Americano Sub-20. E a partida de ontem foi especial, porque marcou a classificação da Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Mundial. E André contribuiu com isso. Não com assistência, como aconteceu no jogo anterior, mas com uma boa atuação. Ele foi acionado novamente, mesmo não sendo um titular fixo ainda da Seleção, apesar de ter jogado algumas partidas como titular. Ele tem entrado bem nos jogos, e o pessoal do base do Esquadrão, que acompanha de perto aí a nossa molecada, destacou. Com mais uma boa atuação do lateral André, a Seleção Brasileira vence Paraguai por 2x0 no Sul-Americano e garante vaga na Copa do Mundo Sub-20. Tá aí, vaga antecipada para a molecada. Tem jogado bem, tá? Apesar de alguma coisa ou outra que tem que corrigir. Eu tenho assistido a maioria dos jogos do Sub-20 aí nesse Sul-Americano e tem jogado muito bem. Parabéns para o André que volte mais cascudo, com mais experiência, vivência, mas também com mais qualidade. É um jogador que tem muito potencial para ser lapidado, desenvolvido. Certamente o City Football Group olha com carinho para esse atleta que hoje tem ali na lateral direita a concorrência não só de Douglas Borel, mas também de Cicinho, que veio aí da equipe do Douglas. Mas o que é que você acha? O André já chega sendo titular novamente? Ou vai ter vida difícil por conta dos dois concorrentes? Fala aí nos comentários. Espaço está aberto para a gente poder interagir. Beleza? Rapaziada, outra informação do nosso Plantão Tricolor de hoje. Ontem, após a apresentação do Cauli Oliveira, inclusive, se você não viu, tem um vídeo no canal destinado a isso. A gente esteve presente lá na Fonte Nova, participou da entrevista coletiva, fiz um questionamento para a Cauli no sentido da eficiência do ataque e de como ele pode contribuir, sendo não só um meio articulador, mas também um meio definidor de jogadas. Cauli tem essa característica positiva de poder finalizar, chutar de fora da área, chutar ali de média distância, de curta distância também invadindo a área, aparecendo como uma surpresa. E ele falou um pouco sobre isso também, sobre outros fatores. E ontem, o Bahia tem promovido isso, feito as apresentações na Fonte Nova, e aí aproveita e embala para levar o novo contratado reforço para o Museu do Clube. E aí o Bahia postou. Todo interessado no Museu do Bahia. Repetindo que já virou tradição dos novos reforços, veio a Cauli conhecer o espaço, perguntou bastante, tirou fotos e disse que voltaria com familiares tricolores. Tem muito familiar tricolor, Cauli, viu? Tive a oportunidade de me encontrar, me esbarrar com alguns deles aí na praia e tudo mais, da galera que tem ele como primo, enfim, lá de Porto Seguro. Então tá aí algumas das imagens do Cauli, tirando a foto ali da taça das bolinhas. Bahia campeão brasileiro de 88. Tomara que a gente possa conquistar um outro título nacional como esse. Quem sabe, Cauli, contribuindo. Seria muito bacana, seria muito legal. Gente, vamos falar agora sobre movimentação do mercado. O Bahia tá muito atento aos destaques dos torneios regionais e estaduais, dos torneios do primeiro semestre. Se reforçou, já foram 13 reforços, 13 contratações, mas ainda vai trazer mais jogadores, mais atletas e tem monitorado bastante o mercado. Teve a situação de Lelê, do Volta Redonda, segundo a gente trouxe ontem, segundo o Rodrigo Melo do Bahiaço, o atleta deve ir pro Vasco, ia estar com a situação encaminhada com o Vasco, mas tem outro jogador que, segundo o nosso querido Mário Kempis, o Kempão, um abraço pra ele aí, que faz um trabalho extraordinário. Esse daí realmente tem boas fontes, tem um faro jornalístico absurdo, que pode estar na mira do Bahia, e é o Eric Pulga, artilheiro da Copa do Nordeste, Eric Pulga, e a desperta interesse do Bahia, Ceará Esporte, e Paysandu, Eric Pulga, que fez os dois gols contra a gente, contra o Bahia, nessa última partida, pela equipe do Ferroviário. Vamos ver aqui o texto, em apenas dois jogos, Eric Pulga virou um dos destaques do Ferroviário, artilheiro da Copa do Nordeste, com três gols. O jovem atacante, que pertence ao Atlético, o Atlético Cearense, está emprestado ao Ferrão, até 30 de outubro, mas se continuar nesse ritmo, não deve permanecer na Barra do Ceará. A diretoria do Ferroviário, já recebeu sondagem de vários clubes, incluindo alguns grandes, Bahia, Ceará, Esporte e Paysandu. Com apenas 22 anos, Eric foi formado na base do Tirol, Cefate Antigo Pagmendos, clube cearense, que disputa a Série B local. O atacante tem passagens pelo Madureira, do Rio de Janeiro, River, do Piauí, e Campinense, da Paraíba, mas fez sucesso no Atlético Cearense, em 2021, quando conseguiu acesso à Série C do Brasileiro. Naquela temporada, foram 33 partidas, e sete gols marcados. Ano passado, atuou ainda pelo Maracanã, do Ceará. Neste início de temporada, ele também fez outras ótimas apresentações, como na estreia do Estadual, quando o Ferrão aplicou 4x0 no Barbária, e também na primeira rodada da Copa do Nordeste, no acachapante 3x0, em cima do Ceará, quando marcou um golaço. E aqui fala o seguinte, morador da Barra do Ceará, bairro onde fica a sede do Ferroviário, Eric é torcedor do Peixe. Por outro lado, o clube coral detém 30% de taxa de vitrine. Ou seja, se algum clube quiser levá-lo, vai ajudar o clube do coração com a boa quantia. Sobre o valor da multa, o Atlético-Cerencio, obviamente, deve negociar com o clube que fez a melhor proposta. Lembrando que o Ferroviário precisa liberar, justamente pelo empréstimo, até 30 de 10 de 2023. Porém, o sucesso batendo a porta, Eric, Atlético e Ferroviário, podem colher enormes frutos com essa joia cearense. Tá? E aí tem um vídeo dos gols, das participações, de Eric e Pulga. A gente pode até ver aqui também no portal, o gol, né? De maneira bem resumida, vaga ali, as temporadas dele. Ainda muito jovem, 22 anos de idade, aqui no Atlético-Cerencio, foi onde ele mais se destacou, com 7 gols, tem 33 partidas, depois foi Madureira, Campinense, Maracanã, do Ceará, e foi para o Ferroviário, onde já fez 4 gols em 8 jogos. Uma participação direta aí, nos gols do Ferroviário, nessa temporada 2023. Tá? Fala aí o que você acha, o que você pensa sobre essa busca por Eric Pulga. Diz aí nos comentários qual a sua visão, um jogador novo, e que tem se destacado nesse primeiro semestre. É isso, galera. Este foi o nosso plantão do gol de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha com geral. Tamo junto, forte abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mole do Nordeste. E você?